Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tamo hoje mais um dia aqui no CSGO.net, manos, tamo hoje aqui com 350 dólares, guys, e manos, hoje a gente vai tá abrindo aqui, velho, nada mais, nada menos que a caixinha do Vladopard, mano. Eu já trouxe alguns vídeos aqui testando essa caixinha, mas, velho, ultimamente ela deu uma mudadinha, me falaram, um discurso falou pra mim testar ela, que ela mudou, então vamos abrir ela aí, vamos ver se ela realmente mudou, se tá compensando abrir essa caixinha do Vladopard aí, beleza? Bora lá então, guys. Vamos abrir aqui, velho, várias e várias dela aqui, 350 dólares, e vamos ver se dá um profit. Lembrando a vocês, código amigo ativo aí, como sempre, 40% de bônus, mais brindizão top aí, velho. Mano, ó, começamos no profit já, será que o Speed deu calcerta? Vamos ver então, vamos ver se a caixinha da Vladopard aí tá boa mesmo. Cara, agora não foi profit, agora foi, pagou uma caixa e perdemos outra, beleza. Um profit e um prejuízo. Vamos ver aí, esse carinha tá com sorte, hein? Mano, quem sabe uma Masterpiece? Deu muito ruim agora, né? Será? 350 a gente começou, guys, ó, como eu tô abrindo muitas, vamos ver aí, não vou falar que tá ruim de começo. Claro que a gente vai abrir muito, vamos ver se a gente trofa alguma coisa boa aí, cara. Ih, o cara botou uma Alpen, não é nem o Norma Inigma. Vamos ver aí no final quantos que a gente vai ter. 23, 33, por enquanto tá sendo um prejuízo grande, não tá sendo muito legal pra gente. Mas pode ser que muda a história, né? Pode ser que muda a história. Por enquanto, não. Por enquanto, eita, se fica era 100 dólares, passa, ó. Mas não. Beleza, Hyper Beast, 25, prejuízo ainda. Nada interessante. Na verdade, foi bem ruimzinha essas aberturas, pra ser sincero pra vocês. Ó, Monster Mashup não é profit. Hellfire não é profit. Ah, não, Monster Mashup pagou. Desculpa latir desse cachorro, pessoal. Cachorro, ele... Quando eu começo a gravar, eles gostam de latir, mano. É complicado. Fica quieto! É complicado, mano. Não tem cachorro, tá ligado? Fica quieto! Mano, o prejuízo tá grande, mano. É pior que o cachorro é o prejuízo, velho. Cachinho aqui, pelo jeito, não tá muito legal, não. Tem outras caixinhas bem melhores no site, mano. Principalmente a caixinha do Professor da Toca, que essa semana aí já tô falando, velho. Continuo falando. Tá insano, mano. Tá insano. Ui, essa caixinha do Valada Party não tá legal, mano. Não tá legal. Essa caixinha mudou pra pior. Se mudou, ela tá pior. Sou sincero. Tem muitas caixas no site. Tem centenas. Tem muita caixa boa. Tem caixa ruim também. Ficamos, né? Sincero. Eu quero que vocês profitam sempre, cara. Então, tipo... Tá ligado? Vamos aí, velho. Se assiste o vídeo aí, velho. Se eu falei que a caixinha não tá compensando, não tá compensando, ó. 186. Perdemos dinheiro pra caramba. Não compensou. Vou abrir de novo pra ver se eu não dei muito azar. E ela é boa ou não. Vou abrir tudo de novo aqui. Mas eu acho que a gente vai perder mais dinheiro. Não tá legal essa caixinha. Ah, 40, 28. Agora deu um profitão. 81. Recuperamos 50 dólares. Continuamos no prejuízo aí de quase 150. Vamos ver aí. Se ela vai querer me dar uma profit, ela vai ter que dar pelo menos aqui uma free stream pra mim. Uma x-ray. Vai ter que dar muita skin essa caixinha pra recuperar meu prejuízo. Nada bom. Nada bom. Nada bom. Nada bom. Nada bom. Negativo. Caixinha do Berlim. 5 do Alinho. Vamos ver aqui. Jekamix. Mano, Jekamix. Poffin Dance? Não. Mano, vamos tentar uma riscada aqui? Bora riscar? Faz dia que eu não faço uma riscada dessa? Vai. 1%. Vai. 1%. Se vince, mano. Se vince. Ó. 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 Ah. Não acredito, mano. Quase, cara. Quase, cara. Não creio, velho. Quase que a gente ganha na loteria praticamente ali, cara. Quase. Mano, as caixinhas do Vala do Pardo tá reprovada, mano. Muitas outras caixas muito legais no site, velho. Caixinha do Vala do Pardo tá literalmente reprovada aí. Não deu bom pra gente. Cara do céu. Nem que você deposite um pouquinho mais, abre uma caixa um pouquinho mais cara ou abre umas caixas mais baratas. Tem muitas outras caixas aqui mais baratas melhores do que ela. Porque, meu Deus do céu, reprovada 100% a caixinha do Vala do Pardo. Já foi boa essa caixinha. Claro, pode ser que eu dei muitas áreas lá sem uma caixa dupla. Você vai aproveitar muito nela. Claro que pode acontecer. Claro que pode acontecer. Mas, eu tô aqui pra testar, dar a minha opinião e não foi legal pra mim, beleza? Então é isso, guys. Comente aí o que vocês acharam. A caixinha do Vala do Pardo. Comenta uma caixa que você quer ver o teste aí. Você vai tirar aquele Profit aí. Você quer abrir ela. Que eu vou testar pra você. E vou te falar se compensa ou não você abrir muito dessa caixinha. Beleza? É isso então, manos. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.